Praça velada, ritmo de cachorrada Vem no pique com a xereca deslizando Cubequim tá palminhando toda xereca safada Que ela vai pro Mandela, a procura de cachorrada Que ela senta na vara pra relaxar ela Toma uma bala, então vai Então senta na vara, relaxa, toma uma bala 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 Praça velada, ritmo de cachorrada Vem no pique com a xereca deslizando Cubequim tá palminhando toda xereca safada Que ela vai pro Mandela, a procura de cachorrada Que ela senta na vara pra relaxar ela Toma uma bala, então vai Então senta na vara, relaxa, toma uma bala 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 Praça velada, ritmo de cachorrada Vem no pique com a xereca deslizando Cubequim tá palminhando toda xereca safada Que ela vai pro Mandela, a procura de cachorrada Que ela senta na vara pra relaxar ela Toma uma bala, então vai Então senta na vara, relaxa, toma uma bala 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 Praça velada, ritmo de cachorrada Vem no pique com a xereca deslizando Cubequim tá palminhando toda xereca safada Que ela vai pro Mandela, a procura de cachorrada Que ela senta na vara pra relaxar ela Toma uma bala, então vai Então senta na vara, relaxa, toma uma bala Então senta na vara, relaxa como uma bala Então senta na vara, relaxa como uma bala Então senta na vara, relaxa como uma bala